E olha que a gente tem gente aqui na bancada que vai nos ajudar, inclusive, com essa notícia, viu? Partido Novo tenta acelerar a refiliação do deputado federal Ricardo Salles, atualmente no PL, para assegurar que seus candidatos sejam chamados para participar dos debates no rádio e também na TV nas eleições municipais. De acordo com a legislação eleitoral, as emissoras têm que convidar candidatos de partidos, fundos, federações ou coligações que possuam pelo menos cinco parlamentares no Congresso. O Novo tem atualmente quatro. A troca de partido deve acontecer até o dia 20 de julho, para que seja considerada pelas emissoras na definição da composição dos debates. Ou seja, agora já tem um outro ingrediente que envolve também a possibilidade de participação nesses debates em emissoras de rádio e TV. Dávila, conta para a gente, você sabe de algo que os veículos de comunicação ainda não noticiaram? Não, mas está correta essa decisão, ou seja, o partido está em busca, sim, de mais um deputado federal para poder garantir que os seus candidatos a prefeito possam participar dos debates, porque aí é obrigado. A lei diz, a lei determinou, esses absurdos no Brasil, por que é cinco, por que não é quatro, por que não é dez, não entendo. Poderia ser uma deliberação das emissoras, é isso? Não, mas essa é uma lei mesmo. Não, não, mas você entende que essa decisão deveria ser da emissora? Poderia ser das emissoras, como são as sabatinas nos jornais ou as entrevistas, que você, cada um é emissora e tem uma escolha, o que tem tanto percentual numa pesquisa A ou B, cada um faz o que quer, mas nos debates, se você não tiver pelo menos cinco deputados, ou cinco parlamentares, porque no caso do Novo são três deputados federais e um senador, você precisa ter um quinto para que esses candidatos possam participar do debate. Então, o Novo realmente precisa dessa filiação para poder participar dos debates. Agora, tem jogo pela frente e a janela está apertada. Por quê? Porque primeiro precisa ver se Valdemar da Costa Neto vai querer fazer essa graça. Ou seja, ele precisa liberar Ricardo Salles para que ele não perca o mandato, porque se Ricardo Salles sair sem autorização do Valdemar da Costa Neto, ele perde o mandato e aí o Novo não vai ter os cinco deputados, os cinco parlamentares. Então, é uma negociação aí, sim, que depende muito da vontade de Valdemar Costa Neto querer ou não fazer essa concessão a Ricardo Salles. E aí, sim, poderia ser algo muito importante para o Partido Novo participar de debates em cidades importantes, como, por exemplo, aqui em São Paulo e Rio de Janeiro. Essa negociação com Valdemar Costa Neto, Mota, provavelmente deve mirar também as eleições de 2026. Como pode sair um acordo aí no famoso ganha-ganha? Ganha o PR e ganha o Partido Novo, hein, Mota? Essa pergunta eu não sei responder, Caniato. O que eu posso te dizer é que eu entendo perfeitamente o interesse do Partido Novo. Ricardo Salles é um quadro excepcional. Infelizmente, o antigo presidente do Partido Novo decidiu perseguir Ricardo Salles. Preparando para expulsar o Ricardo Salles do partido. Mas por que isso? Porque o Ricardo Salles era incompetente? Porque o Ricardo Salles fez alguma coisa errada? Não, simplesmente porque o Ricardo Salles aceitou o cargo de ministro do governo Bolsonaro. E isso foi considerado imperdoável. Salles acabou saindo do Partido Novo, foi para o IPL. Hoje, Ricardo Salles é deputado federal. É um dos deputados conservadores mais preparados, combativos e respeitados. E agora o Partido Novo quer Ricardo Salles de volta. Quanto àquele presidente do partido que perseguia Ricardo Salles, ele acabou saindo do partido. Vai entender o que aconteceu, né? Pois é, você, Cristiano Beral, se a gente fizesse aquela análise SWAT para pontos favoráveis ou negativos na ida de Ricardo Salles para o Novo. O IPL é um partido maior. No Novo, um partido menor. Mas talvez tivesse novas oportunidades, como, por exemplo, disputar o Senado em 2026. Mas no meio do caminho tem Valdemar Costa Neto. Quais seriam os argumentos para convencê-lo? Na política você não tem a fazer um favor. É tudo uma troca de interesses. Há um zelo muito grande para o fortalecimento de cada partido. Estamos numa época eleitoral. Claramente, eu não conheço, enfim, a realidade de cada um dos lugares onde o Novo tem candidatos e que podem combinar ou não com os interesses do PL. Mas, certamente, se houver esse acordo para que Ricardo Salles seja dispensado do PL e tenha a oportunidade de ir para o Partido Novo, isso se dará em troca de atender os interesses do PL em alguma praça. Então, eu sei que o Partido Novo, por exemplo, tem uma candidatura muito forte em Joinville. Vai ter candidatura muito forte em Blumenau. Certamente terá várias outras candidaturas fortes e que pode-se ali, então, combinar a indicação de um vice, uma chapa, enfim, alguma coisa que, neste cenário eleitoral de 2024, faça sentido para o PL. Então, política é isso. É a negociação, são esses acordos que têm que atender anseios das duas partes para que ele possa ser consolidado. Se não chegarem nesse caminho, não vai ser por carinho, por simpatia, simplesmente por fazer um favor. Aí eu acho que realmente vai ser bastante difícil essa troca. Pois é, Dávila quer fazer um complemento, né, Dávila? Não, o que eu ia dizer é o seguinte, você se coloca no lugar de Valdemar Costa Neto. Por que eu abriria mão de um deputado que, se continuar na minha legenda, me ajuda a eleger uma bancada maior? Porque ele é bom de voto, tá certo? Se ele é bom de voto, ele ajuda a eleger. E ajuda a eleger justamente nesse nicho bolsonarista. Então, por que eu vou abrir mão de uma pessoa para um outro partido para levar parte dos votos para o outro lado? Porque Ricardo Santos pode chegar no fim das contas, ver, olha, não teve espaço para eleição majoritária para o Senado, e eu vou disputar a eleição para deputado. E aí vai disputar a eleição deputado pelo Novo, vai ajudar a eleger deputados do Novo, não do PL. Então, eu imagino como é que é a cabeça do Valdemar Costa Neto nessa história. Falou assim, se ele está querendo trazer o Tarcísio para o PL, o que ele está querendo fazer? Somar ali, concentrar as forças bolsonaristas no partido para que ele possa fazer a maior bancada possível, tanto no Congresso como eleger outros governadores. Então, acho que vai ser uma negociação difícil, porque, na verdade, se fosse uma pessoa que não tivesse muito voto, você falava, tá bom, então abre mão, vai lá para o outro partido. Agora, sendo uma pessoa que tem voto principalmente desse grupo bolsonarista que Valdemar Costa Neto está tentando consolidar e concentrar no PL, vai ser uma negociação. Eu não acho que é tão simples assim. Não, sem dúvida, mas não tem uma contrapartida que você não consegue quantificar em valores, ou seja, isso não vai se reverter em uma quantia maior de fundo partidário, por exemplo. Mas, uma vez que Eduardo Bolsonaro, de fato, saia, dispute o Senado por São Paulo, não haveria espaço para Ricardo Sares. E aí, sim, ele, uma pessoa que ideologicamente está alinhada com o PL, poderia disputar por um outro partido. E a direita iria se fortalecer no Senado Federal. E esse é o desejo, inclusive, de Jair Bolsonaro e de outras figuras da direita, né? Essa é uma ideia, fortalecer a direita no Senado Federal, não é isso? Mas é verdade, Caniato. Mas aí precisa de uma pessoa que pensa além do partido. E o presidente do partido está pensando como é que ele aumenta o número de deputados. Porque o número de deputados é que determina o fundo partidário, o fundo eleitoral. Então, você abre mão... É só a grana que determina as decisões? É só. Então, como você acabou de falar, o PL não pode ter dois candidatos a Senado em São Paulo. Está certo? Então, se vai ter um, que seja o Eduardo Bolsonaro, aí o que acontece? Salles tem que disputar para deputado federal. E isso vai ajudar a eleger outros deputados do PL. Então, a cabeça do presidente do partido é quem são as pessoas que vão puxar voto para a minha legenda para eu poder eleger mais deputado. Ele não está pensado na união da direita. É assim, cada um se vira. Se vira a União Brasil, o novo, tal, cada um se vira. Mas na cabeça dele é como é que eu aumento a minha bancada. E aumentar a minha bancada é fundamental. Imagina se eles não pensam lá na frente em possíveis votações no Senado Federal, pautas importantes, talvez, numa próxima legislatura e que necessariamente precisará de um contingente grande de parlamentares da direita. Mas vai ter, né? Quer dizer, se você chamar os partidos da União Brasil, o próprio Novo, enfim, ali vai ter um partido grande. O problema no Brasil não é aumentar a direita. Eu não sei como controlar o centrão. Porque o centrão é que é esse poder que oscila em cada eleição para um lado ou para o outro. Nós ontem, aqui, dávamos a notícia do Brito, que hoje é um dos candidatos à presidência da Câmara. Você vê, ele teve mais de 70% de votação com o Bolsonaro e teve mais de 70% de votação com o Lula. E ele é o candidato, hoje, à presidência da Câmara. Então, esse centrão é que é o problema. Esse é o que vai ser, provavelmente, sempre a maioria. Então, acho que a direita tem que se fortalecer, mas não podemos esquecer que o centrão vai continuar sendo o centrão, enquanto as regras eleitorais que vigorarem no país são estas que hoje estão aí. As articulações a mil, hein, Mota? Você. Ah, eu acho que essas avaliações estão corretas. É um cenário muito complexo, mas eu consigo imaginar, Davila, situações em que o PL poderia decidir abrir mão do Ricardo Salles. Por exemplo, se o Ricardo Salles tiver planos, ambições que não se encaixem no plano do PL para os próximos dois anos. E aí, imagino que haja possibilidade do PL abrir mão do Ricardo Salles. Lembrando que o Ricardo Salles é extremamente leal, fiel ao presidente Jair Bolsonaro. Então, vamos supor, num cenário, que o Ricardo Salles fosse para o novo, o Ricardo Salles não ia deixar de ser bolsonarista, da mesma forma que o Tarcísio está no Republicanos e é bolsonarista. Exato. Então, existem vantagens políticas de você ter aliados fortes próximos ao presidente Jair Bolsonaro em outros partidos. Porque vamos supor aqui, pelo amor de Deus, é só uma hipótese, hein? Pensando numa candidatura para o governo do Estado em 2016, não há espaço na chapa do PL, mas há espaço na chapa do novo. Então, há certas circunstâncias em que essa mudança poderia trazer benefícios para ambas as partes. Mas é um cenário muito complexo. Claro que é. É um exercício de futurologia, né, Cristiano Beraldo? Mas a gente tenta imaginar quais poderão ser as negociações que vão ditar essas mudanças de partidos e também as candidaturas, sobretudo para o Senado, em São Paulo, em 26. Quer fechar você, Beraldo? A gente precisa lembrar que as candidaturas ao Senado, elas participam de um arranjo também de apoio à candidatura do governador. Então, nesse momento, quando a gente olha para 2026, a gente não sabe quem será o candidato a presidente. E há uma chance de ser Tarcísio de Freitas. Se Tarcísio sai da disputa estadual para ir à disputa presidencial, abre-se, então, um vácuo e aí se precisará escolher o candidato ao governo de São Paulo. Este candidato ao governo de São Paulo fará as coligações, os arranjos de apoios que certamente terão que negociar o apoio também aos candidatos ao Senado. Veja como é uma equação complexa, difícil, são muitos interesses. É por isso que você não pode fazer um movimento agora, há dois anos e pouco das eleições de 26, querendo garantir, não, eu vou ter a legenda para ser candidato ao Senado, eu vou ter a legenda para ser candidato ao governo. Isso não se sabe. É impossível se determinar isso agora. É claro que quando a gente olha para o PL e vê Eduardo Bolsonaro sendo lançado ao Senado. O PL tem uma base de apoios muito grande. É só você ver a votação que o PL teve no estado de São Paulo. Tarcísio de Freitas não é do PL, mas foi eleito com apoio de Jair Bolsonaro. e o PL fez uma bancada muito grande com muito voto aqui em São Paulo. Então, o PL hoje tem uma condição de dizer, olha, mesmo que eu não entre em um acordo com o candidato ao governo, eu vou lançar um candidato aqui independente ao Senado. Esse é um projeto que pode dar certo. Mas o PL é o único. Tudo o resto depende dessas costuras, desses arranjos e será muita pressão daqui até lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL